Música Falou rapaziada beleza? Bom pessoal, hoje estamos aqui no segundo episódio de Hardcore da Disney E bom galera, no primeiro episódio a gente foi bem até, a gente conseguiu muita coisa boa E o amor tá pegando TNT, não sei porquê né Bom, eu vou fazer aqui as minhas coisas e vou subir aqui nessa torrezinha aqui mano E vou encantar as minhas coisas mano, tipo minha espada ó Vou colocar isso daqui, sharpness, ótimo! Vou encantar aqui, projectile, não, 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 não Protection, beleza, beleza Protection também, ótimo! Ótimo galerinha E vou encantar também o meu capacetezinho aqui Com isso daqui que dá protection Tá, só o peitoral a gente não pegou protection né Beleza Beleza, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma crafting table Tô ouvindo slime mano, não tô gostando desse barulho Beleza, eu vou fazer mais um balde Pra que mais um balde? Que um vai ser de água e o outro vai ser de lava galera Um vai ser de água e o outro de lava Eu tenho que achar uma água aqui E agora mano, o bagulho vai ficar tenso galera Nossa, olha o sorpidro Eu vou embora daqui Nossa, é louco mano, o sorpidro tá uma forte O sorpidro tá ali mano, muito AP Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Calma Mano, eu vou abrir esses look blocks mano, na moral Eu preciso de tipo maçã, esses negócios velho O Rick tá aqui mano, eu não vou Ele tá sem nada mano, eu tô com dó de De fazer alguma coisinha mano Vamos ver Nada Vamos ver se eu sei fazer MLG ainda Sei Ah moleque Beleza Ai um cavalo, que susto tio Tá Mano, eu precisava fazer de maçã Algum item tipo pra realar a minha vida mano Vamos ver se a gente consegue É sério isso? É sério isso? Eu tô vivão Tá, vamos lá então Eu preciso de algum item pra realar a minha vida galera Eu preciso de algum item pra realar a minha vidinha velho Tá Ah Vamos lá Ai não vale um look velho Ai quando eu consigo alguma coisa eu não vale Ai bruxa, bruxa sai, 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 sai Sai, 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 sai Beleza Beleza Ovos Eu preciso de um lugar aberto mano Um lugar que eu vou conseguir tipo fazer uma coisa Só não pode vir explosão nesses negócios velho, tá ligado? Eu vou ter que abrir look block mano, não adianta Não adianta galera, não adianta Diamante, mais diamante, ótimo 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 Aqui Temos que ter mais uma vida, beleza Vou fazer capacete aqui E vou encantar Vou botar a mão assim em cima da cápsula Pra eu descer, beleza Ok Aqui Nossa, água infinita Tá de sacanagem que é a minha cara, né velho Tá de sacanagem que é a minha cara Tá Vamos continuar abrindo as nossas look blocks Tô com medo que pode vir Espota de ouro Bruxa, tchau, obrigado Tchau, obrigado Barra de ouro Ô é bom barra de ouro Se eu pegar maçã eu consigo fazer maçã dourada velho Não consigo fazer maçã dourada Rick Um, Bibi matou um já Um Eles mataram um já Nossa, que susto Achei que tava caindo no negócio Sai bruxa Sai fora Vai filha Acha a sua Acha a sua turma aí Filhona Ah Ah Tá, o Rick já era Mano, o Rick já era Beleza Ai Que droga Eu não consigo pegar nada Cavalos Ai Que susto Mano Não pode usar Não pode usar Tá de sacanagem Velho Eu peguei duas No luck potion E não pode usar Ah mano Eu desisto da minha vida Eu desisto da minha vida Eu não quero mais viver não Não tem pra que não Ai que susto De novo Ai que droga Ai o Jean Ai o Jean Tá com coisa Ah não Ele tá com coisa Ele tá com coisa Não Jean Não Jean Não Jean Não Jean Não Jean 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 Nunca te pedi nada Jean Nunca te pedi nada Por favor Jean Por favor Jean Por favor Jean Jeanzinho lindo do meu coração Vai Jean Comigo Vai Jean Comigo Ah Ah Jean Te odeio Jean Te odeio Jean Sério que eu odeio ele Ah mano Ah mano Não quero mais brincar disso não Ah mano Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu odeio o Jean Vão lá no vídeo dele Fala O Wolf te odeia Tá bom Então é isso galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe aqui Like favorito Infelizmente Não deu pra fazer Nada Vou dar um Clear aqui Mas é isso aí né Bom Então é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Já sabe Deixe aqui Like favorito Vou me espiar Bebê Oi Bibi Vou te trollar Você me persegue Ah para vai Ah para vai Ah para vai Ah para vai Toça tapão aí na cara Toça tapão aí na cara Toça tapão na cara Eu sei Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Eu espero que a Bibi vença E é isso aí galerinha Se quem gostou Já sabe Deixe aqui Like favorito Um beijo para vocês Um abraço E tchau tchau